O que é a festa? O que é a festa? Michael Jackson Tem tudo isso daí E olha só gente, muito legal Você imagina aqui na portaria Você está tão bacana Aqui no Caco Velho Você imagina lá dentro E é pra lá que nós vamos entrar agora e mostrar tudo isso pra você No nosso Conexão VIP Juntamente nada mais Vem com a nossa Batata Big B Que é um sucesso aqui em Espírito Santo do Pinhal Vamos lá Gente, o Clube Caco Velho não economizou na decoração não Porque olha, a decoração realmente aqui está fantástica Queria que vocês mostrassem um pouquinho mais Grande saudade de Michael Jackson, Mellon Olha esse daqui também, grande saudade Ai, pra quem não lembra desse da Patrick Swayze É isso E olha só Na entrada aqui do salão principal Tem esses vinyls aqui, olha Lembra desses vinyls aí? Muita gente que está curtindo o programa sabe do que eu estou falando Porque hoje a moçadinha quer aquele negócio de DVD MP3, essas coisas Mas o que rolava, meu amigo Era isso daqui, olha Eram esses vinyls Lado B e Lado A Música Todas as vezes que a gente vem aqui Espírito Santo do Pinhal no Caco Velho Pra mim é um orgulho muito grande Estar entrevistando uma pessoa que eu tenho um carinho especial Que é um dos diretores aqui do Caco Velho Que é o meu amigo Carlinho Da última vez nós viemos aqui no Baile Havaiano Nós estivemos no Réveillon Que foi um sucesso maravilhoso Carlinhos, você como diretor E vendo tantas pessoas hoje reunidas Numa festa tão bacana quanto essa Recordando os anos 60, 70 e 80 Ah cara, pra nós no Caco É uma... É muita alegria que a gente faz isso, né Pro nosso associado, né Aqui na... O Cruz, que é o nosso presidente Não tem medido esforços Pra realizar esses eventos Depois que nós assumimos o Caco Velho aqui É... E colocamos um... Uma pessoa pra administrar Ficou mais fácil Essa pessoa é o Jair O segredo é o Jair Fantástico Fantástico o Jair Tem que tirar o chapéu pro Jair Bom pessoal, agora eu tô falando do cara Que coloca a mão na massa literalmente Só que é o lado do Jair Que faz parte do Caco Velho aqui Que organiza todas as festas Primeiramente eu quero parabenizar Não só você, mas toda a diretoria E em princípio você Que você tem feito coisas maravilhosas Aqui pro clube Trazendo os eventos maravilhosos Como a gente vê Essa festa dos anos 60, 70 e 80 Tem também o Réveillon Tem também o Baile Havaiano E que a gente teve uma oportunidade de cobrir E pra gente foi um orgulho muito grande Tá mostrando pra toda a nossa região O que é um baile de verdade É, primeiramente A gente tem um compromisso com os associados Nós temos que fazer promoções Promover o melhor, né Promover eventos Para cativar os associados Com isso O clube fica cheio Fica alegre Então esse é o nosso compromisso E o nosso objetivo É sempre melhorar a qualidade dos bailes Que hoje na região Você sabe que é muito pouco o baile Então a gente procura Em mínimos detalhes Tentar errar o menos possível Agora conta pra ver Já que a gente tá fazendo a entrevista Aqui agora O programa vai ao ar Eu queria que você já falasse Os próximos eventos Que vão estar acontecendo aqui É, o próximo evento Após esse Vai ser dia 8 de outubro É, o baile de aniversário É, o baile havaiano Que é comemoração Aniversário do Caco Velho Seus 49 anos E dia 30 de dezembro Nós fazemos o pré-Réveillon Então desde já já tô convidando a todos Quem quiserem É só ligar pra secretaria Principalmente os convidados, né A gente recebe todo mundo De braços abertos aqui Então, Jair, parabéns mais uma vez E sucesso Essa parceria do nosso Conexão VIP Tá pra mostrando Pra mais de 700 mil telespectadores Em toda a nossa região Que é o nosso Conexão VIP Pra gente orgulho muito grande Sucesso Com certeza E a gente também trabalha com qualidade Por isso que você tá aqui Tá bom? Obrigado Grande Jair Obrigado Gente, tô aqui ao lado do Alcio E também do Luiz Esses são frequentadores A sido aqui do Caco Velho Como é que tá pra vocês aí Participando do evento Tão bacana quanto esse Que é o Dancing Desde uma festa tão legal Isso é bom É bom Essas atividades do clube São importantes Prestigir a gente Criar opções Pra lazer Reviver a gente Reviver os anos 60 Todos que é do Dancing E é claro Nossa Conexão Marcando presença Nessa peça maravilhosa Todas as vezes que eu venho aqui Em Espírito Santo do Pinhal A gente tem uma música de lótica maravilhosa Mas aí Primeira pergunta Eu quero fazer o seguinte Porque vocês estão Todos os eventos que acontecem aqui Hoje nós estamos no Dancing Days Careca E tem algumas músicas que lembram o passado Vocês vieram para relembrar o passado? Ou não, veio na verdade para encontrar os amigos e bater papo? É para encontrar os amigos e também para relembrar o passado, né? Tudo junto Você lembra de alguma música que você, na época, eu digo, não vou dizer 70, 60 Que daí estou chamando você de velho Mas os 80, assim, umas músicas que marcaram a época Tem bastante, né? É duro você lembrar agora de Super Tom, assim Se você der uma diquinha Os Beatles Oh, muito Já puxou Muito, muito É, está vendo? Agora o Edilson é o seguinte Edilson, conta para a gente como é que está a nossa ótica imperatriz Não, eu estou bem, graças a Deus, estou contente E a ótica vai indo Vai levando Agora eu queria dizer o seguinte Já que vocês estão com a família toda aqui Com a esposa e tal Tem alguma música que você lembra dela nos anos aí anteriores que já passaram? Acabou de tocar duas aqui E ela falou assim Bem, você lembra? Falei, lembra? Música do meu casamento É chique, bicho Tocou hoje? Tocou Ah, se não lembrasse, né? Se não lembrasse, ia apanhar aqui, com certeza Gente, parabéns, sucesso para você Obrigado para você também Sucesso aí E a gente continua rodando aqui Mostrando essa festa maravilhosa Que é a festa dos anos 60, 70 e 80 Que é o Dancing Days Enquanto isso eu vou batendo papo com meus amigos aí Gira aí, gira aí, gira aí O que o Caco Velho faz é um sucesso absoluto A gente tem vindo aqui em vários eventos aqui Tá certo? O bairro havaiano E agora essa festa que é o Dancing Days Que é a festa dos anos 60, 70 e 80 Super lotada, rapaziada curtindo demais, né? É, tá muito bacana Então, antes da gente intervalo Eu quero falar da Batata Big B Que essa batata é espetacular E está presente em todos os eventos que a gente vai Vamos falar da Batata Big B, vai Aqui em Espírito Santo do Pinhal Todo mundo curte Batata Big B Primeiramente eu queria agradecer Os e-mails que a gente tem recebido No nosso conexão VIP TV, arroba, gmail, ponto com Queria agradecer todas as pessoas Que têm mandado e-mails Pra falar desse produto que é maravilhoso A Batata Big B Por isso, todos os lugares que a gente vai A gente gosta de mostrar a Batata Big B Porque a Batata Big B Tá presente nos melhores eventos A gente vai pra Barreto Sem Batata Big B October Fest É Cruzeiro É um monte de lugar Nós levamos esse produto aqui Que é o maior sucesso Muito bem pessoal É isso aí É, nós estamos aqui na festa Dancing Days Em Espírito Santo do Pinhal Aqui no Carco Velho Essa festa dos anos 60, 70 e 80 Tá bombando Tá muito bacana Vamos fazer o seguinte A gente vai pro intervalo Daqui a pouquinho a gente volta Com muito mais pra você Alô galera Eu sou o Gustavo Lima E eu também estou aqui na Conexão VIP Beijo pra nós Jumas, 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 Lideria Música 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 Obrigado.